Olá a você que neste momento acompanha a programação do Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Urgente, passando pelo Estádio Municipal José Rocha para saber novidades, para saber sobre uma reforma que vai com certeza melhorar a situação do gramado e também da estrutura do estádio como um todo. Estamos conversando com José de Jesus, ele é administrador aqui do Estádio Municipal José Rocha. Zé, gostaria de me saber sobre a situação do gramado. A gente percebe que o gramado está em uma situação ruim e o que vai ser feito para que seja revitalizado esse gramado e também o sistema de irrigação como um todo. É o seguinte, esse gramado já veio uma empresa que foi ela que fez a grama da Fonte Nova, também a daqui, ele já fez um orçamento, já passou para a Secretaria de Esporte, vai jogar um veneno que mata todo esse mato aqui, fica só a grama e refazer alguma capim que tem dentro do gramado. Você que é administrador do estádio, além do gramado, essa reforma também pode abranger outros espaços. O que deve ser reconstruído ou reformado aqui no estádio? Não, vai ser reformada a cobertura total, os vestiários vão ser todos reformados também, além do bar e o sistema de irrigação que vai ser mudado. Como é que anda a situação dos refletores, Zé? Os refletores também vão ser mudados, inclusive o prefeito veio aqui e disse que vai botar lâmpada de LED em todos para ficar moderno. Nos vestiários também devem ocorrer algumas mudanças? Não, nos vestiários vão ocorrer mudanças, vão botar a grama sintética dentro dos vestiários e vai ser todos reformados. Como é que está sendo a visitação das pessoas aqui no estádio, as caminhadas no final de tarde estão acontecendo? Com certeza as caminhadas estão acontecendo, todos de segunda a sexta. Está certo, Zé. E a utilização do gramado de fato, tem ocorrido algum tipo de atividade aqui constantemente? Não, não está tendo nada, inclusive até só um teste das escolinhas de Jacobina, que a Secretaria do Esporte não podia negar isso, mas a gente sabia que a situação do gramado não era boa, mas eles já sabiam disso, porque vai ter essa reforma, mas Aldo excedeu esse espaço. Está certo, Zé. Então, com essa chegada dessa reforma, dessa verba, desse trabalho, a situação do Estado Municipal José Rocha deve melhorar? Eu creio que vai melhorar praticamente 100%. Certo, a gente agradece por essa conversa dentro do Rota da Notícia. Um forte abraço. Valeu, obrigado. Para vocês também. Com as imagens de Luiz de Jesus, Jair Tomota, para o Rota da Notícia.